Sumiu a Google Play Store do meu celular. Como resolver esse problema? É muito, muito fácil resolver esse problema e é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. A primeira coisa que você vai fazer é entrar aqui na engrenagem de configuração do seu celular. Pode ser que esteja escrito configurar igual o meu, pode ser que esteja escrito ajustes, mas é sempre uma engrenagem, tá? Clica nela e aí aqui você vai descendo e vai encontrar aqui apps ou aplicativos. Isso aí vai variar de modelo de celular para modelo, mas você vai ter que entrar nessa aba de aplicativos aqui do seu celular. Aqui vai ter todos os aplicativos, você pode clicar aqui em mostrar todos e sair procurando aqui. Mas o que eu recomendo é que você clique na lupa aqui em cima e aí você escreva aqui, ó, Play. Escrevi Play aqui, já apareceu aqui a Google Play Store. Vou clicar nela. E aí aqui, ó, se o seu tiver desativado, vai estar escrito aqui ativar. Você clica em cima e aí você ativa novamente aí a sua Play Store. De novo, dependendo do seu celular, pode ser que esteja aqui e aqui, pode ser que esteja em outro lugar aqui próximo, beleza? Se eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve e até mais.